Ele cuida das plantinhas que embelezam as praças e canteiros de Goiânia. O Rogério trabalha como jardineiro em um dos cinco viveiros da Comurg. E em 2019, teve uma notícia tão boa, mas tão boa, como há muito tempo não tinha. Comecei a pular de alegria aqui, fiquei super feliz, avisei meus amigos, já vieram me abraçar, me deram os parabéns. E eu até hoje estou radiante de alegria. O problema na visão existe desde que o Rogério nasceu, mas foi aos 13 anos que ele começou a perder a visão aos poucos. Aos 24 anos, passou no concurso da Comurg e mesmo com apenas 10% da visão, ele fazia de tudo nesse lugar. É um dos mais bem-humorados aqui do viveiro e tem uma percepção muito grande. Pode pegar aqui no meu braço, que eu vou te guiar agora. Como é que eu sou? Você é magra, morena, cabelo liso e está usando salto. Eu não disse nada disso a ele. Prometo. A vida desse homem aqui não é fácil. Ele pega três ônibus para ir para casa, três ônibus para vir ao trabalho e é uma dificuldade danada isso, né? É uma dificuldade danada, porque em dois terminais que eu utilizo não existe o piso tático, né? Mesmo assim, arrumava gás e disposição para estudar em casa. Hoje em dia a tecnologia ajuda nós muito, né? Porque os computadores hoje em dia tem um comando em voz, que nós recebemos material digitalizado, aí o próprio computador lê para a gente, aí algumas coisas que não tinha digitalizado, eu conseguia com a minha menina e com a minha esposa. Eu pesquisava, ia lendo, muitas vezes eu gravava e ficava ouvindo no pendrive, no radinho, aí foi de jeito minha preparação. Agora vai cursar história na UFG. A Ângela é amiga do Rogério e vibrou muito quando soube que ele tinha sido aprovado no vestibular de uma faculdade pública. Todos nos ajuntamos até ele e gritamos, parabéns, você merece, vai em frente na luta. Isso é só um começo de muita coisa boa que está para ouvir. O Rogério tem duas filhas e sonha que elas tenham a mesma oportunidade que ele está tendo agora. As aulas começam dia 4 de março e ele já não vê a hora de transformar a rotina que vive em algo ainda mais desafiador. E já consegue se imaginar em cima de um pau no dia da formatura. Eu vim lá recebendo meu diploma e todos os meus amigos aqui da Comúrio também, eu vou chamar eles para a minha formatura. Jogando o chapéuzinho para cima e muito forró, porque eu gosto de dançar e forró.